E agora, agora, tá na hora do quê? Tá na hora do cofre! Agora tá na hora, deve ser agora! Tá na hora de abrir o cofre! Oferecimento Lojas Mariano, a loja da sua família! O deve ser agora! Bom, e já estamos aqui com o Luiz das Lojas Mariano. Luiz, seja muito bem-vindo nessa sexta-feira. Que sexta linda, né, gente? Coisa maravilhosa, né? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo! Pessoal, Lojas Mariano hoje está fechada, mas amanhã todo vapor, até às 5 da tarde, hein? Sabadão é o dia! Sabadão é o dia! Hoje você descansa, amanhã você vai lá, compra o que tá precisando em casa, né? Com certeza! E a loja, pessoal, a loja está recheada de produtos. Já lembrando, hein? O Dia das Mães está chegando e o presente da sua mãe é na Lojas Mariano. Eu tenho certeza! Antes de você chegar, Luiz, eu tava até falando que passei lá na vitrine de vocês e tem umas coisas tão delicadas lá de cozinha, de casa, maravilhoso, o pessoal tem que passar lá pra ver. É muito! Ó, pessoal, arranjos florais aí pra sua mãe tem diversos, tá? Todas as cores, todos os tamanhos, de todos os valores, pra todos os bolsos, pra você aí que tá assistindo, comprar e presentear a sua mãe, tá? Pros aniversarianes aí do mês também tem presente, tá? Então, pessoal, ilha de chocolate, parte de decoração, utensílios domésticos, né? Quem não gosta, né, de um utensílio doméstico novo? E lembrando, pessoal, ó, semana que vem pra outra a gente vai tá com um quadro novo aí na Loja Mariano. Olha que legal! Receitinhas da Mariano, hein? Olha aí, gente! Então, pra você que gosta de acompanhar as receitas aí no Instagram, logo mais a Loja Mariano vai ter as receitinhas postadas lá e você pode fazer, e todas as receitas usam os utensílios da loja mesmo. Que legal! Adorei! Por isso que a gente fala, né, Mari, que a Loja Mariano é loja da sua família. Falava hoje ainda, meu querido Luiz, que lá tem tudo, só não tem uma coisa. Uma coisa eu não achei lá. O quê? Fala. Preço alto! Ó! Não tem! Não tem! Preço pequeno, atendimento campeão e tudo que a sua família precisa, tudo que a sua família e a sua casa merecem, você encontra lá na Loja Mariano. Endereço, telefone, como é que encontra nas redes sociais Lojas Mariano? Maravilha! Ó, o endereço da Loja Mariano é Avenida Antônio Trajano, 582 no centro. Não tem como errar, aquela loja bem alaranjada, bem bonitona, tá? O WhatsApp é o 679-9251-67... O arroba da rede social já resolve tudo. Ó, vou ensinar. Vai no Instagram, link da Bill, tá? Tem ali a localização, ali você consegue entrar no catálogo digital, que você pode fazer todo o pedido por ali também. Logo mais tem o site e ali também tem o WhatsApp, link direto pro WhatsApp. O arroba é? Lojas Underline Mariano, tá aparecendo aí na telinha. Olha aí, gente. Que maravilha, que maravilha. Dá uma passadinha lá, entra em contato, vai pessoalmente, liga, manda zap, segue nas redes sociais Lojas Mariano, a loja da sua família. E olha, gente, hoje... É hoje, hein? É hoje. Quero dar uma chacoalhada aqui, né? Vamos chacoalhar, que hoje sai três números, né? Isso, você que não foi na Lojas Mariano, já dá tchau pros 280 reais, que não vai ser seu. Você não foi lá? Não vai ser. Né? Agora, se você foi lá, agora é o momento. Luiz vai enfiar a mão neste momento. Vamos lá, pessoal. Que rufem os tambores. Vamos lá. Tira aí o papel. Vamos tirar o número. Chacoalhar, chacoalhar o trem. Mexe lá, tira do fundo. Vamos chacoalhar. Pronto. Pegamos. Foi. Atenção. Fabiana RP Rodrigues. Fabiana Rodrigues. Deixa eu mostrar aqui, ó. Fabiana RP Rodrigues. Vou só tampar o telefone dela aqui. Isso. E temos a senha da Fabiana Rodrigues. A senha. Que é 4376, é isso? 4376. 4376. 4376. Entendeu? Foi a Jennifer. 4376. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Atenção, 4376 é com você, Mari. 4376. Atenção. Não. Que pena, hein? Que pena, hein? Não foi dessa vez, Fabiana. Não foi dessa vez. Bom, vai, Fernando Moraes. Tira o número, vamos ver. Minha vez. Então, deixa eu fechar os olhos aqui. Mexe aí, mexe. Vou ir ao outro lado. Tirar lá do fundo. Atenção. Vamos ver. Deixa eu tampar o número aqui. Daniel José. Daniel José. Daniel José. Isso. Daniel José dos Santos. Daniel José dos Santos. Atenção para a senha dele. Vamos lá, Daniel José. 1,725. 1,725. 1,725. Isso mesmo. 1,725. 1,725. Aqui, 1,725. Vamos lá. Vamos lá, hein? Boa sorte, Daniel. 1,7. É agora, hein? 7, Daniel. Atenção. 2,5. Daniel José. É. Não. Será, gente? Vai acumular para 300 reais? Daniel José continuou comprando lá no Lojas Mariano porque não foi dessa vez. Será que vai acumular? Não vai acumular porque agora é a minha vez. Então vai. E eu estou aqui, ó. Você é pé quente. Diz ela que acordou com o pé direito. Se é pé quente, você vai conseguir. Vamos lá. Eu tenho certeza, gente. Quer ver, ó? Diz ela que acordou com o pé direito hoje. Vamos lá, atenção. Gente, Daniel José também, será? Olha aqui. Dá uma olhadinha aqui, gente. É que a letra não está... Daniel José Santiago. É, Daniel José. Esse aí está comprando bastante na loja, hein? Gente, comprando bastante na loja. E ele colocou outra senha aqui, ó. 1973. Eita, Daniel, está sortudo, hein? Quanto mais compra, mais chance de ganhar, né? Quanto mais compra, mais chance. Com certeza. Vamos lá, então, olha. 1973 é a senha do Daniel. Vamos ver nesse exato momento. Está acreditando em um, hein? 1973. Vamos lá. Um, nove, sete, três. Daniel. Atenção. Não. Não foi dessa vez, Daniel. Mas olha, pegamos dois cupons dele, né? Dois cupons dele. Isso aí. Quanto mais comprar, mais chance de ganhar. Meu diretor, não quero nem saber. Agora a gente não encerra esse programa. Agora a gente liberar. Por favor. Enquanto você não liberar uma das senhas. Exato. Aliás, um dos números. Um dos quatro dígitos. Um. Conta pra gente. Um deles. O primeiro é o número um. Número um. O primeiro é o número um. O primeiro. O pessoal está acertando. Olha aí, ó. O pessoal está acertando. O primeiro é o número um. Vamos no caminho aí, hein? Pessoal, ó. Eu quero passar a dica pro pessoal, hein? Pessoal, dica. Vai lá no YouTube, no grupo do RCN. Assiste todos os vídeos da loja Mariano, do Pofre, ó. Presta atenção. Todos os números que saiu, anota. Isso. Vai na loja lá, ó. Eu falo, pessoal. Esse daqui eu sei que não é. E põe o que não é. Agora a partir do um, você já sabe. Número um, aí o resto é com vocês. Olha o spoiler aqui, ó. Não é R$19,73, não é R$17,25, mas começa com o número um. Já começa com o número um. E todos os dias a gente fala, né, Mariano? Anota os números que estão passando, que com certeza não são esses números. Olha aí, gente. E segunda-feira teremos R$300,00. Com certeza. Três peixinhos e vamos ver quem é o próximo ganhador, hein? Semana que vem não passa. Semana que vem não passa. Tem que sair. Tem que sair, hein? Tem que sair. Isso aí.